Lasanha 500 gramas de carne moída, sal a gosto. Pimenta do reino, a gosto. Cebola a gosto. Alho a gosto. Pimenta do reino, pimenta do reino, pimenta do reino, pimenta do reino, pimenta do reino. Pimenta do reino, pimenta do reino, pimenta do reino, pimenta do reino, pimenta do reino. Adicione a carne moída. Coloque as almôndegas. Sal a gosto. Pimenta do reino, a gosto. Um molho de tomate. Coloque as almôndegas. Cheiro verde a gosto. Coloque as almôndegas. Intercalar a massa e o recheio. Massa de lasanha de sua preferência. Coloque as almôndegas. Adicione queijo. Coloque papel alumínio. Leve para assar. O tempo será de acordo com a potência de seu forno. Um beijo no seu coração. O tempo será de acordo com a potência de seu forno. O tempo será de acordo com a potência de seu forno.